O presidente do Irã, Hassan Rouhani, disse nesta quinta-feira que seu país já está enriquecendo mais urânio do que em comparação com antes da assinatura do acordo nuclear de 2015. Rouhani destacou que apesar da pressão ter aumentado sobre o Irã, o país continua progredindo. O acordo nuclear determinava que o Irã não poderia ultrapassar um limite de 300 quilos de armazenamento de urânio em manter um nível de enriquecimento máximo de 3,67%. Alemanha, França e Reino Unido acionaram na última terça-feira o mecanismo de disputa do acordo nuclear, que tentará resolver em menos de 35 dias a questão. O acordo nuclear, assinado em 2015 entre Irã e as cinco potências, ficou enfraquecido depois da saída dos Estados Unidos em maio de 2018 e da imposição de sanções contra o país persa. Obrigado. Obrigado.